Nerd! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Estamos em mais um episódio da nossa série de Crash Bandicoot, eu tentando aí forçar meus limites para desenhar cenários. Dessa vez eu fiz uma cena numa área de gelo, que era uma das fases que eu mais gostava, acho que do segundo jogo do Crash, que começa a ter umas fases bem legais no gelo e a gente vai naquelas plataformas de água congelada que tem blocos de nitroglicerina ali no meio do caminho. Aqueles pinguins, aquelas focas e outros personagens ali relacionados àquele ambiente. Eu acho isso muito legal, eu adorava esse cenário nessa época, então eu tentei trazer um pouco disso nessa arte aí de Crash Bandicoot. A ideia foi fazer um cenário com neve, com gelo, com esse tipo de coisa. E eu tava no começo um pouquinho com muita dúvida de que tons usar pra fazer gelo de forma convincente, mas eu sabia que o azul ia ser o meu melhor amigo nesse momento. Na verdade tem algumas coisas em gelo realmente que ficam com esse tom ciano e eu achei que era talvez um efeito de reflexo ou de iluminação, mas parece ou não, parece que é uma propriedade de cor mesmo que esse, eu não sei como, essas águas congeladas, não sei se o congelamento é feito de algum jeito, alguma coisa assim. Mas realmente fica muito forte a colorização e fica com esse tom bonitíssimo, que é esse azul verde brilhantão e bonito. Então eu tentei usar um pouco disso nessa cena também pra representar essas áreas onde a água congelou, não é necessariamente neve. Então a neve aí tá representada como mais clara, mais branca e essas áreas de água congelada tão com essa cor diferente. E foi realmente um grande desafio, todo esse projeto aí foi um gigantesco desafio de tentar pensar um pouco mais em cor e de uma forma mais rápida. E lógico, o cenário sempre tem aquele complemento de você ter que fazer um cenário 3D, onde as coisas tem essas sobreposições. E eu gostei muito de ter essa ideia de um elemento que começa no fundo e termina mais pra frente, eu acho isso muito legal. Tanto como essa aguinha aí de baixo, como também esse viaduto aí, essa ponte que tem aí. Eu acho isso muito legal, dá um complemento muito interessante. E sempre aquela coisa, pintar objetos brancos é sempre muito divertido porque você vai ter que lidar, na maioria dos casos, com muitas fontes reflexivas ou fontes de cores que vão ali criar um tipo de iluminação diferente. Vai dar aquela tonalização pros tons do seu branco. Então aqui o meu branco tá tonalizado um pouco mais pro azul nas áreas de sombra e sempre com essa brincadeira. Uma coisa que é legal que eu adicionei ali naquele pinguinzinho é que como essa é uma superfície bem lisa e reflexiva, ela devia ter, lógico, o reflexo do bicho ali debaixo da água. Isso é o legal de pintura digital, é que muitas vezes fazer reflexos pode ser bem simples, né? Você duplica o personagem, diminui a opacidade e inverte a posição dele, que você já tem algo que mais ou menos funciona ali. Pelo menos vai passar a impressão desejada, que é que aquilo lá é um reflexo no chão, não é um outro personagem que tá, sei lá, de algum outro jeito, mas é que é exatamente isso. Então essa é uma parte bem legal desse tipo de coisa. O Crash aí tá, lógico, todo embasbacado porque ele não sabe muito bem como andar no gelo ainda. E eu fiquei muito surpreso como os tons do Crash combinaram e ficaram tão separados do resto dessa arte. Principalmente porque azul, amarelo e laranja, né, sempre tem essa combinação um pouquinho mais forte por serem cores ali complementares, né, ou cores que estão bem distantes uma das outras na roda das cores. Então você acaba tendo ali um contraste muito maior entre eles. Então azul e laranja é algo que funciona muito bem pra criar contraste, pelo menos, né, as cores são bem fortes umas com as outras. Essa outra cena é justamente uma coisa que tava faltando nessa série de ilustrações. É o Crash com o seu poderzinho, que é basicamente dar aquela giradinha, não é mesmo? Aquela... O apertar o quadrado e dar aquele... Então a ideia foi criar uma cena intermediária aí entre o Crash sobre controle mental e a explosão do laboratório. Eu queria fazer um momento em que o Crash destrói alguma coisa, algum item. E isso causa, né, toda aquela explosão e aquelas cenas subsequentes que a gente já ilustrou aqui nesta série. Então aí o Crash tá, sei lá, batendo numa bola de energia, alguma coisa que mantinha o lugar funcionando e o controle mental sobre os prisioneiros ali de alguma forma fazendo sentido. Então eu decidi fazer ele quebrando tudo isso. Uma coisa legal é que durante esse desenho eu comecei a ver que eu tinha alguns problemas. Eu queria criar contraste de fundo escuro e elementos mais pra frente claros. Então eu botei aí bastante brilho nessa bola, bastante brilho no Crash, mas eu vi que tava difícil ainda de fazer isso funcionar. Então eu decidi que realmente talvez iluminar mais o fundo vai ser uma maneira mais sensata de criar essa noção de iluminação e contraste que eu preciso. Então eu joguei um azul bem mais claro ali no fundo e eu vou basicamente usar isso de uma certa forma aí mais pra frente pra guiar todo o olhar pra essa cena. Eu brinquei com outras cores, mas eu acabo indo e voltando bastante nessas minhas decisões. O bom é isso, você ter essas oportunidades pra testar e literalmente improvisar algumas coisas. Sem isso a gente não consegue avançar na nossa produção de arte, porque se a gente não tentar coisas novas e ideias diferentes, as coisas meio que não vão pra frente. Então tudo isso é muito importante, você botar as coisas pra acontecer. Essa acho que é a mensagem dessa série, é... vamos lá e vamos botar a mão na massa. Aqui eu tentei fazer uma outra cena onde o Crash está ali assumindo a sua posição de herói. Afinal, ele veio por todo esse caminho aí só como um explorador, um acidente, uma vítima, mas agora não. Agora ele tem um objetivo, que é recuperar esses cristais e salvar o povinho dessa pequena ilhota. Ele conheceu vários lugares, várias pessoas, várias coisas. Tudo isso modificou a maneira como o Crash se vê nesse mundo e o seu papel pra cumprir ali. Então eu queria fazer uma cena bonita, uma cena mais dramática, com o céu ali, um pôr do sol, alguma coisa assim. E o Crash está ali olhando para, sei lá, o futuro. Aquelas cenas dramáticas. A princípio, eu tava pensando em só fazer o Crash ali, olhando para o nada. E ele sozinho, né? Com o fundo sendo o principal foco e toda essa emoção ali de uma cena num pôr do sol e esse olhar destemido. Porém, eu vi que ele ficaria melhor ali com a adição do Aku Aku, a nossa máscara do bem, que ajuda o Crash aí. E colocou ele basicamente na missão de recuperar os cristais antes do Cortex. Então, eu gostei muito de tentar trazer essas sensações. E algo que eu realmente senti que eu aprendi de uma forma um pouquinho melhor no final de toda essa trajetória era aquela sensação de que se eu escolher tons de cores um pouquinho mais, menos, vamos dizer assim, menos saturados, mais normazinhos, a gente consegue fazer uma iluminação bem forte quando a gente tem ali uma cor bem mais saturada do outro lado da cena. Então, veja só o tipo de azul que eu escolhi para pintar a calça dele e o tipo de azul que eu escolhi para pintar onde a calça dele está sendo iluminada direto ali por aquela luz do pôr do sol que está vindo por trás, né? Está vindo do fundo. Então, tudo isso foram coisas que eu senti que eu estava aprendendo um pouquinho mais, mas basicamente no final dessa aventura toda que foi criar essas ilustrações. E é muito importante ver isso, tentar fazer essa busca de o que você conseguiu aprender depois de realizar algumas artes. E eu acho que esse é o tipo de prazer que a gente tem nessas jornadas de desafios, né? Como vou criar tantas artes sobre tal assunto, vou fazer tantos estudos em tal tempo. E é muito importante que você pare para ver aquilo que você conquistou ou pelo menos os passos que você deu na direção correta, que é a direção da evolução. Então, com tudo isso aí, eu consegui sentir que essa foi uma das grandes vitórias desse momento. Essa pintura do Crash é uma das minhas favoritas, com certeza é a ceninha que eu mais gosto e aquela que eu talvez aí gostaria muito de fazer ela em mais detalhes. Usar isso aí como um rascunho de cor mesmo para tentar fazer uma cena maior e mais detalhada e tentar pintar o Crash direitinho e fazer tudo do jeito que deveria ser. Quem sabe fica aí para uma ideia para um futuro vídeo também. Eu tenho um monte de coisas que eu gostaria de trazer para cá e essa daí com certeza seria uma arte que eu gostaria de refinar e expandir nela. Aí eu tentei realmente trazer o Aku Aku para a nossa cena e o importante foi ver como, apesar de ele ser só uma plaquinha de madeira, ele ainda assim tem os seus desafios e precisa de um tempo para você desenhar ele de uma forma que ele fique convincente. Porque eu reparei que eu demorei bastante tempo até para fazer ele, mas é importante que ele tenha sido feito direitinho e que os olhos estejam brilhantes. E estes são mais três desenhos aqui. Crash na sua cena do gelo completamente embasbacado, os pinguins até riem da cara dele. E aqui mais uma ceninha que foi incluída na nossa sequência, onde Crash usa o seu... para destruir uma bola de energia que alimentava o laboratório de córtex. E a última cena, Crash olhando para o pôr do sol, ou de costas para o pôr do sol, contemplando talvez algum objetivo futuro, junto com o Aku Aku, a máscara que fala... É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais estes vídeos aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho